Galera, vamos fazer esse evento sazonal aqui, pra gente pegar esses carros maravilhosos, ganhar os pontos aqui do backstage. Deixa eu ver o que tem na loja do Forzaton aqui, rapidão manos. Tem esse carro que eu tenho, nem sabia que essa Ferrari era rara. Vou segurar meus pontos, tem essas roupinhas aqui, eu não vou gastar meus pontos com esses carros aqui não. Vamos começar pelo mais fácil aqui, que é tirar uma foto. Ah, é pra eu tirar a foto do meu carro em Amblesside, então não tem carro específico aqui, né? Deixa eu ver aqui a Amblesside, onde é que fica, peraí. Deixa eu apertar logo aqui o RB no mapa e deixar só os eventos sazonais e as placas aqui, né? Que o jogo não coloca. Onde é que é a Amblesside, gente? Peraí, rapidão, vou achar. A Amblesside aqui, gente, eu achei. Amblesside, a vilazinha aqui, ó. Achei, deixa eu me posicionar aqui. Estou na Vila Amblesside, né? Então, qualquer carro mesmo. Certo, esse aqui é muito fácil. Peraí, deixa eu ver aqui o próximo. Esse aqui é uma corrida online pra ganhar esse HSV aqui. Eu não tô muito afim de ganhar ele, não. É, eu vou fazer essa proeza aqui, ó. Primeiro essa proeza. Tem que pular 300 metros. Beleza, deixa eu ficar daqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ah, o próximo não é o inverno. Valeu, Matheus. Peraí. É 300 metros, né? Nossa. Nossa, deu certinho. Deu certinho. Eu vou fazer esse aqui, ó. Radar de velocidade, já que eu já estou com o Rimac, né? Ixi, mas é na terra, hein? Tem que passar 225. Eu vou tentar sem ligar o controle de tração. Peraí. Nossa, era 250? Não. Ainda bem que não falhou, caraca. Agora esse aqui é uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 156 quilômetros. Eu vou com um Runig RS 200. 150, né? A média. Eu já entrei a 170. Quer nem saber. Runig RS. A astunagem está tudo compartilhada aí, gente. Agora são as corridas, cara. Vamos começar com essa corrida de rua aqui para ganhar o caminhão. Aqui, ó. Classe B. Valeu, Fred. Tamo junto. Uma, duas, três. Três corridinhas para a gente fazer. Ah, eu já fiz a tunagem do caminhão. Beleza, vamos lá. Vamos lá, gente. A tunagem está compartilhada aí para vocês, tá? Corrida de rua de caminhão. Meu Deus. Hashtag um dia a gente chega lá na linha de chegada. Será que dá para levar isso aqui para o modo online? Mano, eu estou ansioso demais. Meu computador está lá em Goiânia e eu estou na Bahia. Meu novo computador. Nossa. Agora eu respondo aí, meu querido. Só terminar essa corrida aqui. O Luca está ansioso para pegar a nova máquina. Cara, tem um curso de... Curso de edição de vídeo. Eu acho que eu vou pagar, cara. Eu acho que eu vou pagar esse curso de edição de vídeo. É, custa 390 reais. Salve, Ark. Tudo bom? Acho que eu vou comprar um... Esperar a placa de vídeo depois. Porque é uma coisa, né? Que vai agregar para a gente. É um estudo, né? Isso é bom. Ou então eu compro uma plaquinha de vídeo aí. Uma 1660. E... O PC eu só vou pegar dia 24. Porque... Meu irmão comprou a passagem para a gente ir para a Goiânia. Dia 23, né? Que se eu não me engano vai dar numa terça-feira. Nossa, cara. Eu não queria ir embora não, né? Eu gostei da Bahia. Internet aqui é boa. Não deu problema. Aqui é tranquilo. Aqui só falta academia. E aqui faz muito calor. Se realmente eu... Não. Vou ficar aqui mesmo. Eu... Juntava um dinheiro para comprar um ar-condicionado. Ficava um ano aí juntando a gama. Eu acho que esse mês eu vou comprar... Esse curso aí, cara. Porque tá na promoção, né? 300 e pouco. Se aumentar o preço, meu Deus. Vai para uns 500. Eu não tô afim. Show de bola. Terminamos a corrida. Sai fora. Ô, ô, ô. Caso... O caso minha... Não gasto minhas energias à toa. Não faço isso. Não faça isso. Evite o máximo possível. Terminamos a primeira corrida. Ah, esse evento aqui vai ser rápido, né? Tem esse aqui para ganhar esse Fiat X1. Fiat X1. Ah, meu. Classe C, cara. Bora entrar no evento aqui, ó. Ah, eu espero que eu tenha o carro, véi. Um, dois... Ainda bem, é dois circuitos e uma corrida de velocidade. Bora, gente. Fazer esse evento aqui. Eu vou compartilhar a tunagem para vocês. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que a tunagem tá compartilhada aí. Ah, mano, eu achava que era corrida de rua, mas não era, não. Obrigado, Sato. Obrigado. Onyx Venom BR. Tamo junto. Obrigado, Sato, aí pela força, cara. Pelo sub. Dois meses de sub. Eu tenho que colocar a notificação de resub, né? Muito obrigado, meu querido. Ô, louco. É modo online? O cara deu uma jogada aqui. O cara deu uma jogada aqui para cima de mim, cara. Ô, louco. Nossa, esse carrinho aqui é complicado a manobra, hein? Vamos tirar o... Solta o acelerador para virar. Vou dar uma averiguada na tunagem desse carro e vou compartilhar de novo. Se eu ver que temos que fazer algum tipo de ajuste. Tem um evento aí que o pessoal tá... Ah, tá o Forzatom. O pessoal tá na dúvida. Eu vou... Vamos fazer esse evento do Forzatom aí. Pra gente ver se tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver a velocidade máxima desse carro aqui. Eu acho que ele não passa dos 200, né? Aí eu aumento a aceleração dele. Agora, quinta marcha. Sexta. Desentado. Aqui tem que tirar o dedo. Senão o carro ruma na parede. Pera aí, galera. Que agora eu respondi o chat. Bora, 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 bora. Cara, o backstage... Será que não vai aparecer um carro P.O., não? Nossa, eu quero um carro P.O., cara. Eu queria o Aston Martin. Ou então aparece um Apollo lá. Eu gosto de Apollo. Um Porsche 901 2020. O GT3, acho que é 2019. É 2020, não sei. Gente, pera aí, pera aí, pera aí que eu vou responder agora. Meu Deus, que carro lento. Socorro. Apolo, Apolo Lugas. Vamos lá, gente. Concluímos aqui o evento. Show de bola. Pegamos esse carro aqui. Pode ser que seja raro, né? Eu não conheço esse carro. Aí a gente vende. Acho que ele veio agora no jogo, né? Mano, vamos fazer essa última corrida aqui. Depois a gente vai fazer esses eventos aqui, hein? Essa corrida aqui de cross... Ah, pelo menos é S1, né? Pelo menos isso. Bora, gente. Bora entrar nesse evento aqui. Ô, beleza. Se for aquele Jeep ali, eu acho que eu tenho. Ah, tem uma galera de carro legal aqui, mano. Ó o Jeepão aqui. Acho que eu vou com ele, hein? Ô, Baja. Baja é monstro, né, cara? Eu vou de Baja, mano. Bora, bora, bora. Agora eu leio aí, gente. Ah, meu Deus. Como é que eu passo aqui esses caras? Quase que eu perco o cheque. Ah, não gosto de cross nem a pau, velho. Eu não gosto. Tem a galera que curte, mas eu no cross não fritei, não. Cross... Nossa, o cross... Pra mim, a pior cross que tem é o do Horizon 2, velho. Porque lá no Horizon 2 mistura corrida de velocidade com o cross. Nossa. Porque foi a primeira vez, né, que teve essa... Essa... Esse mundo aberto, 100% aberto. Vai pra onde você quiser ir. Mano, olha o jeito que eu ando nesses. Eventos de cross. Valeu, Everton. Tamo junto. Meu Deus. Eu tenho que buscar esse carro. Mano, o que é isso, velho? Tá bugadaço. Esse aqui é o modelo... Esse aqui não é o modelo melhor, né? Tem um modelo aí que é melhor do Baja. Do Welcome Pack. Olha esse carro, velho. Que isso? O que é isso, mano? Caramba. Vai pra onde aqui, gente? Meu Deus. Tô mais perdido que tudo. Ai, cross é brabo. Tem que buscar aquele brawler ali, senão já era. Vou ter que fazer a corrida. Ah, aqui no retão ele não busca, não. Ai, perdi o cheque. Quase. Mano. Meu Deus do céu. Nossa, é pauleira, viu, bicho? É brabo. Mano, o que é isso, velho? Esse carro aqui, mano. Evento concluído. Nossa. Isso aqui é muito chato, cara. Ganhou um Honda aqui e ninguém anda com ele. Ok, vamos fazer aqui os rivais mensais com o disco agora. Ah, tá. Isso aí logo é de sexta aqui. Ah, tá. Nossa, a escala de marcha dele tá zoada, hein? Tá zoadona a escala dele. Pronto. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Ó, concluímos aqui. Pelo menos 50% já foi, né? 50% concluído. Ganhamos o Lexus. Ah, deixa eu ver agora. Ah, agora vamos fazer aqui uma ranqueada, tá? A ranqueada já entra aqui, ó, no... No modo solo. Vou entrar no modo solo. Olha aí, gente, ó. Ih, o cara ali ficou parado. Ó o... Camaro P.O. Ih! Camarão tá vindo. Acho que é Camaro P.O., hein? Essa curva aqui, ela é... É curva de pouca aderência. Tem que adiantar bem a frenagem. Eu não ziquei ninguém, não. Ele errou porque ele... Ele errou sozinho, ué. Agora eu tô zicando os outros. Ele errou porque ele errou. Tem nada a ver com a vida dos outros. Bora. Errou porque é Zé. Tá em segundo, ele ia ganhar. Esse carro aqui é bom demais, cara. Mano. Mano. Também. Ness. Mano. Nossa. Tem nada birthday. Tem nada a entender. Tem nada aothers. Columbia. Tem nada. e agora bora show de bola mano ai ai terminamos aqui essa parte aqui né da primeira do primeiro evento sazonal a 65% a vamos fazer então aqui o Forza Tom do Nubble vai ser tranquilo aqui mesmo já dá para gente ver eu não precisa nem entrar lá adquira o Nubble né vamos lá a já completou só de pegar ele né já é concluído já ao próximo a esse aqui eu vou fazer agora nós que é quantos quilômetros é 16 quilômetros né tem que andar com ele é tem que andar 16 quilômetros é tem que fazer esse aqui primeiro né não pode pular para o outro não né deixa eu marcar no mapa aqui lá do outro lado aqui ó completou a completou ganhe 15 estrelas no total com proezas beleza então é radar né vamos fazer o radar aqui até a gente completar 15 estrelas eu vou fazer esse aqui é tem que ir fazendo aqui até aparecer a mensagem do Forza Tom né Opa 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 acho que completou aqui hein agora eu tenho que atingir 225 milhas quantos quilômetros são 362 beleza bora e aí 362 Boa, garoto Show de bola, cara A Ferrarona e LaFerrari Show de bola, galera Completamos 35% aqui do backstage já, tá? Fizemos aqui os mais importantes Eventos concluídos Semana que vem, outono Depois o inverno Que vai liberar o disco, tá? Show de bola